Música Beleza, irmão e amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus e a você por mais esta oportunidade. E hoje nós vamos, dando continuidade ao programa anterior, responder mais alguns e-mails para desobstruir a nossa caixa, para ir facilitando a sua dúvida e o seu aprendizado, e o nosso aprendizado também. Eu tenho aqui um e-mail que diz assim, Prezados, que Deus nos ilumine. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No item 7, encontramos a seguinte afirmação, No que tanja os irmãos de Jesus, sabes que jamais tiveram simpatia por ele, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Como pudemos conciliar esta afirmação, quando entendemos ser Tiago seu irmão e discípulo? Humildemente pedimos desculpas pela nossa ignorância e agradecemos a todos aqueles que se interessaram por nós. Sabrina Fernandes Menezes e Rubens Valeriano de Menezes. Não colocam aqui o Estado, mas tudo bem. Sabrina e Rubens. Obrigado pelo e-mail de vocês. Mas o fato de Jesus não ter nenhum discípulo entre eles, não significa que isso tenha sido algo abominável, porque eles não gostavam. Bem, porque depois que Jesus vai embora, Tiago assume a sua sucessão direta em Jerusalém, porque ele era quem chefiava e quem chefiou por 30 anos a comunidade do cristiano de primitivo, com muita fidelidade a Moisés e a Jesus. Agora, é preciso que a gente tenha com racionalidade, a gente sabe que, como diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que eles jamais tiveram simpatia por ele, uma vez que esse fato de os irmãos não terem simpatia por ele, não significa que não tivesse simpatia familiar. Não tinham simpatia, muitas vezes, pelas decisões de Jesus, pela conduta de Jesus, pela obra que Jesus fazia. Mesmo porque, quando Jesus diz assim, segundo o Evangelho, que ele estava pregando e chegou alguém e disse, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ora, Jesus, com isso, não renegou os seus irmãos de sangue, nem a sua mãe. Ele apenas, como ele sempre fez, em todas as ocasiões, no monte da tentação, diante de Pilatos, por onde ele passou, nas suas parábolas, nas suas pregações, ele dizia que felizes os que armazenam tesouro no mundo espiritual, onde a traça e a ferrugem não comem. Porque ali é onde deve estar a concentração, o nosso tesouro e o nosso coração. É o fato de Jesus ter dito que a mãe e o irmão dele era o que fazia a vontade do Pai que está nos céus, significa que todos aqueles que fizerem aquilo que Deus pede e aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho, este é irmão de Jesus. Nesse sentido, eles estavam separando o mundo espiritual do mundo material. Você sabe que através do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele fala da família de Jesus, ele diz que existem vários tipos de famílias. a espiritual, a família material, e que a verdadeira família é a espiritual. Então há um convite amplo e universal da parte de Jesus, no sentido de dizer que aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão espiritual. Mas isso não significa que ele não tivesse amor pela família e pelos irmãos. Porque no momento que eu estou pregando, no momento que eu estou estudando, no momento que eu estou proferindo uma conferência, minha esposa muitas vezes que me acompanha pelo Brasil, por esse mundo afora, ela está na plateia. Mas naquele momento eu não posso ter acesso a ela. Porque naquele momento que eu estou em missão espiritual, a minha mulher faz parte da minha vida material. Embora nós tenhamos uma afinidade espiritual. Mas no momento que nós nos dedicamos à vontade de Deus, o que prevalece é o espiritual e não o material. Então Jesus, com isso, não quis abominar os seus irmãos. Pelo contrário, ele quis apenas dizer que existe uma família material e existe uma família espiritual. E aqueles que fazem a vontade de Deus, estes são os seus irmãos espirituais e não material. Vocês sabem, meus caros, Sabrina e Rubens, que ninguém fica aqui, que os nossos irmãos materiais ou de sangue são insignificantes diante da nossa missão espiritual. Eu, particularmente, só para vocês terem uma ideia, eu nessa encarnação, eu tive 27 irmãos. E no entanto, eu praticamente não convivo com nenhum deles. Quem é meu irmão, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vocês, nesse momento, nos assistem. Vocês que sintonizam com a espiritualidade são meus irmãos. No momento que se conhece essa verdade, não significa que a gente abomina ou não crê, ou não considera os irmãos de sangue ou carnais. Claro que uma coisa é o espiritual e outra coisa é o material. E, naturalmente, com a fama que Jesus tinha, com a evolução que ele tinha, com a conduta que ele tinha, com certeza os irmãos de sangue não se simpatizavam com aquela vida que ele escolheu, de vida pública dedicada às pessoas, sem cuidar da família material, mesmo porque ele era o primogênito, o mais velho. A obrigação dele era cuidar da mãe e dos irmãos. Mas ele tinha, como ele bem diz, aos 12 anos, quando ele está no templo com Jesus e Maria, que ele fica conversando com os doutores e discutindo, que a mãe diz, mas, meu filho, onde você estava, estávamos preocupados com você. Ele dá uma resposta tão bonita para Maria. Vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas de meu pai? E o pai dele não era José? Como é que ele vinha dizer que tinha que se ocupar com as coisas do meu pai? É lógico que aí ele estava separando o espiritual do material. É isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, agradecendo, logicamente, a pergunta e a colaboração ao nosso estudo. E não precisa pedir desculpa, como vocês fazem aqui, humildemente pedindo desculpa pela nossa ignorância. Não existe ignorância quando a gente busca a verdade e o caminho espiritual. Vocês estão em busca da luz, como todos nós estamos, como eu estou, como todos que nos assistem neste momento, estão. De forma que eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer, e eu espero ter colaborado com a sua dúvida, para que você possa entender que a nossa verdadeira vida é espiritual e não é material. Mas não saia daí, que tem mais e-mails na segunda parte do nosso programa. Fique conosco e até já.